Boa tarde a todos que estão aqui conosco nesta tarde, no canal da FACE. Vamos dar início a mais uma live desse projeto Se Liga na FACE. Então, com muito orgulho que vamos iniciar essa live de hoje, que faz parte dessa iniciativa Se Liga na FACE, que compreende a realização de diversas atividades online. A FACE é a Associação dos Funcionários Aposentados do Conglomerado Itaú e Banco, e buscamos em nossas ações o reconhecimento em ser o ambiente que acolhe o associado em seu novo momento de vida. E hoje, como vem sendo nessas últimas semanas, meses, o nosso ambiente é aqui virtual. Eu sou o professor Eduardo Castro, e hoje nós temos aqui como convidada a professora Cecília de Campos 2. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do currículo da professora Cecília Stenz. A professora Cecília é mestre em Educação, atua com formação de professores, associadoria e consultoria educacional, orientação em projetos de pesquisa. Ela é professora de pós-graduação em neuroeducação, psicopedagogia e docência do ensino superior, além de ser escritora e palestrante. Há mais de 20 anos, ministra cursos e workshops nas suas áreas de formação, especialmente na área de educação, na área de psicopedagogia, neuroeducação, além de ser escritora já com livros publicados, sobre os quais ela vai também poder falar conosco nessa conversa de hoje. Então, professora Cecília, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui conosco. E o tema que nós vamos conversar hoje é sobre o aprendizado, sobre o aprendizado ser algo para a vida toda. Então, fico com a palavra, professora. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Muito bem-vindos quem já está conosco. Bem-vindos os que vão chegar aí. Um beijo, Daniel da Cognita. Professor Daniel, querido. Vamos lá. Existe um mito, né, professora Eduardo, de que chega em uma idade, você já está adulto, você tem 30, você tem 40. Ah, não dá mais tempo de eu aprender. Ah, mas que meus neurônios não vão dar conta. E a gente precisa quebrar este mito. Na realidade, a neurociência progrediu bastante, né, e nós podemos, sim, aprender a vida toda, né. A questão é a gente saber como é que fazemos isso, né. Então, a neuropedagogia moderna, ela nos ensina que é possível, sim, aprender sempre. E não tem como a gente não falar um pouquinho da neuroeducação, né, porque ela é um modelo sistêmico. Na realidade, quando a gente fala modelo sistêmico, a gente fala do ser humano como um sistema por inteiro, considerando ele como um todo, né. Perdão. E é possível que nós mesmos possamos fazer em nós intervenções evolutivas, ou através da neuroeducação, né, para que nosso sistema cognitivo, mental, possa se estruturar e ainda se reestruturar, né, para caminhar para um potencial maior de desempenho, de consciência, de participação no mundo, enfim. Nós temos aí, sim, uma perspectiva bem bacana em relação a aprender sempre. Por quê? Porque o nosso cérebro é plástico, ele tem a possibilidade da neuroplasticidade. Portanto, um cérebro plástico aprende a vida toda, né. Então, a gente tem aí umas questões. Desde que somos bebês, seja pela carência ou pelo excesso de estímulo, essas duas coisas vão ser fatores bastante determinantes para a questão da aprendizagem, né. E também tem que ser uma preocupação para nós, professores, por conta da relação de causa e efeito. Principalmente porque o estímulo é a causa desta, do desenvolvimento dessa plasticidade. Então, o que que acontece? Cérebros que têm pouca atividade de desenvolvimento vão ter o seu desempenho proporcional àquilo que lhe é exigido. Então, se você fica a vida toda fazendo o mesmo trajeto, fazendo as mesmas coisas. Antigamente, né, Edu, nós tínhamos esse orgulho de dizer, puxa, meu pai trabalhou na, sei lá, na Ford, 30 anos, 40 anos, se aposentou lá, né. Ele trabalhava assim como torneiro mecânico a vida toda. Então, isso era maravilhoso, né. Hoje é o impensável, não é? É impensável que a gente fique exercendo a mesma função, estilo Charlie Chaplin, em tempos modernos, né. O tempo inteiro. Nós temos que nos reinventar constantemente. Estamos vivendo um momento bastante especial, que a gente não precisa falar dele. Por quê? Porque a gente está aqui para falar de coisas boas que podemos fazer com o nosso cérebro, apesar e mesmo com qualquer circunstância, né. Então, é buscar aí caminhos, né. Porque a gente tem que deixar claro que essa premissa de causa e efeito, ela não é uma, digamos assim, uma sentença imutável. Então, você não aprendeu até ali, então não aprende mais. A minha experiência como educadora, que já passou, já passei por tantas, por todas as instâncias da educação, mas particularmente da alfabetização de adultos, né, do trabalho com adultos, e eu trabalhei, a minha experiência foi com adultos, operários e que estavam acostumados a inchadas e a matérias pesadas. Então, como eu podia levá-los ao movimento, por exemplo, ao movimento, por exemplo, de pinça? Era muito difícil, não é? Mas não era impossível. Então, devagarinho, a gente tem que ir redesenhando as trajetórias, refazendo caminhos e buscando outros desafios, mantendo esse cérebro sempre em atividade. Portanto, essa sentença de dizer duas coisas erradas, né, professor, eu não sei se você já ouviu falar, mas alunos me perguntam, professora, é verdade que a gente só usa 10% do cérebro? Aí eu respondo assim, só se você quiser. Né? É uma escolha. Você ficar restrito ou você expandir. Então, às vezes a gente pensa que expansão, né? Você tem que realizar grandes coisas, você tem que fazer grandes inventos, e não se trata disso. Na realidade, a soma de pequenas coisas, mas que você o faça intermitentemente, vai fazer com que esse cérebro permaneça exercitado. porque se não houver estímulo suficiente para que sobrevenha, digamos assim, um melhor desempenho da capacidade de aprendizagem, que é sempre, é possível a gente alterar, mesmo que não houve durante o processo inicial de aprendizagem, é possível sim. A ciência mostra hoje que é possível alterar posteriormente essa estrutura cerebral, porque a neurociência afirma com as novas descobertas, na realidade, que o nosso cérebro é plástico, como eu já disse, ou seja, ele é modificado por toda a vida do indivíduo, e dessa forma, nós podemos adequar e responder a qualquer situação, a qualquer tempo. Desculpa, professora, sobre isso, essa questão do cérebro ser plástico, é algo que eu acho que é extremamente interessante, até para os associados a gente poder entender um pouco melhor. Quando a gente fala que o cérebro é plástico, nós estamos falando isso no sentido físico mesmo, ou é no sentido da neurotransmissão, a sinapses se modificam, em que sentido que essa plasticidade ocorre no nosso cérebro ao longo da nossa vida? Claro, então, quando a gente fala plasticidade, a gente já pensa numa coisa flexível, então, assim, anatomicamente, não, mas funcionalmente, sim. Então, por exemplo, é possível que se alguém passar pelo fato de uma lesão em alguma região, no cérebro, é possível que uma outra região próxima passe por essa possibilidade da neuroplasticidade, passe a compensar e a fazer a função desta que ficou lesada ou desativada. Depende, isso depende muito do tamanho da lesão. Mas, se nós estivermos falando em condições normais, de alguém que não sofreu uma lesão, tem uma vida que nunca foi atingida por nenhum acidente, digamos assim, ela pode desenvolver sempre e sempre novas habilidades. Então, nós é que temos ir em busca desses novos desafios, né? Porque o cérebro que aprende é o de todo mundo e o nosso cérebro, o cérebro humano, é um dos processadores mais poderosos do mundo, né? Eu vou até dizer que ele é equivalente a muitos terabytes, né? Para a gente ter uma ideia do que é possível ele processar, né? Então, ele é capaz de processar todas as informações recebidas, analisar isso com base na sua experiência de vida, comparar com outras coisas e apresentar isso para a gente em frações de segundos, né? Se eu perguntar para alguém, me diga uma palavra trisílaba, me diga, professor Edu, uma palavra trisílaba. Farmácia. Pronto. Você não imagina a circuitaria cerebral que você recrutou agora para me dar esta resposta. Você foi lá, buscar em uma região do cérebro, usou a sua memória de longo prazo, né? Digamos assim, desengavetou essa resposta e me trouxe corretamente, né? Então, nós não imaginamos o quanto o nosso cérebro pode ser funcional, né? Então, anatomicamente isso não muda. A neuroplacidade não muda, a anatomia. Eu até brinco com as minhas alunas porque, caso o cérebro não fosse todo enrugadinho, assim, como nós vemos, né? A parte anatômica, física dele, se fosse todo estendido, nós teríamos, assim, uma cabeça do tamanho de um travesseiro. Imaginou isso? as pessoas andando por aí com cabeção de travesseiro, né? Então, na realidade, é isso. Ele é todo ali cheio de sulcos, mas essa que é a maravilha da existência e do funcionamento, da funcionalidade cerebral nossa, porque dentro desses sulcos acontecem, passa toda uma circuitaria elétrica. isso é uma coisa fascinante, fascinante, é apaixonante. Eu sou muito suspeita para falar, né? Que nem o computador mais avançado do mundo, ele é capaz de simular o processamento do cérebro humano. Isso é um fato. no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano... Peço licença para eu tomar uma aguinha de vez em quando, tá? Diga. A vontade, a vontade. E no nosso dia-a-dia, no nosso cotidiano, então, a gente deve exercitar justamente que essas sinapses, que essa plasticidade, ela, né, seja desenvolvida e ela possa avançar aí pela vida toda. Que tipo de atividades, que tipo de práticas ou hobbies, enfim, que podem auxiliar-nos ao longo, né, do processo de avanço da idade para que isso, nosso cérebro se mantenha ativo e a gente se mantenha aprendendo a vida toda. Então, veja bem, existem algumas coisas que todo mundo já sabe e aconselha. E eu vou falar dessas práticas aí um pouquinho mais adiante. Antes de acrescentar um pouco mais de, já que o nosso público é tão heterogêneo e a gente está sediando isso nessa, nesse grupo de aposentados, no qual eu incluo também, porém, continua trabalhando, porque eu quero que meu cérebro continue trabalhando, né. Eu vou falar, sim, dessas práticas, mas existem alguns, algumas questões que as pessoas falam, falam até bobagem, a pessoa esquece de fazer. Então, por exemplo, se você é destro, você fazer algumas coisas com a mão esquerda, não fazer sempre o mesmo caminho para ir para o seu trabalho, não fazer sempre as mesmas coisas na mesma ordem todos os dias. Então, isso todo mundo já sabe, né. mas tem algumas outras dicas que eu vou passar para vocês, né. Então, o que eu queria dizer é, mais ainda, antes que a gente chegue aos exemplos, né, às práticas, esse encorajamento e essa desconstrução do paradigma que a gente já está muito velho para aprender. Isso não existe. Eu recebi ontem, pena que a gente não pode compartilhar algumas coisas, né. A gente está dando aula, a gente pega e compartilha a tela e mostra, né. Uma senhorinha, isso foi gravado no dia de ontem, 106 anos, sentada ao piano, desempenhando lindamente, com uma agilidade incrível, a nona sinfonia de Beethoven. E, assim, delicioso de ouvir, entendeu? Muito gostoso. Então, você olhando e ela, assim, sabe, eu acho que ela estava se sentindo contente que alguém estava filmando. Então, ela dedilhava rapidamente e olhava para a câmera como quem diz, está vendo? Eu estou conseguindo fazer, né. Então, o que ela fez? Ela nunca parou. Entende? Ela nunca deixou de fazer isso. Então, não só... É uma iniciativa de todos. Claro, claro. Então, não só para o pessoal da face, mas para todos nós. Ontem, eu abri um módulo, né, de uma das instituições que eu trabalho e é neurobiologia da aprendizagem, exatamente, né. E aí, eu surpreendi as meninas dizendo que... Eu falei, quem de vocês aí ainda não chegou aos 30, né? Somente três levantaram a mão, tinham 20 e poucos na sala, né? Somente três levantaram as mãos. Aí, eu disse assim, muito bem, para vocês três que faltam um pouquinho. Para vocês que já estão na casa dos 30, né? Vocês sabem quando é que a gente deve procurar um geriatra? Aí, uma disse lá, ah, professora, geriatra é coisa para pessoa velha. Eu falei, quem é uma pessoa velha para você? Quantos anos você acha que eu tenho? Primeira aula, assim, pá, né? Aí, ah, pronto. Ah, sabe? Aquela coisa de ficar sem graça, né? Eu falei, ah, eu não tenho nenhum problema de falar a minha idade. Eu digo para vocês, vocês querem saber? quantos anos eu tenho? Ah, Prô, a gente quer saber quantos anos você tem. Aí, eu falei, bom, eu tenho 30 anos? Elas olharam com uma cara, assim, para mim, eu falei, ué, vocês não perguntaram quantos anos eu já vivi. Vocês perguntaram quantos anos eu tenho. Eu, pelo menos, quero ter mais 30. Então, eu digo que eu tenho 30, né? Pela frente. Então, na realidade, a minha aluna Elia está aqui, está dizendo que ela está confirmando que ontem nós falamos isso, né? Alô, também, lindas. Beijo, meus amores. Então, na realidade, é isso. Você tem que manter o cérebro ativo. Nessa circunstância que nós estamos, nós nunca, essa é a questão, professor Eduardo, eu fui até formal, agora eu falei para o professor Eduardo, mas, essa é a questão, né? Nós não temos no Brasil uma cultura da prevenção. a gente tem a cultura da remediação, não é? Sim. Infelizmente, isso é uma realidade. Então, o que acontece? A gente só vai acudir quando o estrago já está feito. Então, eu disse a elas, a idade de procurar um geriatra é aos 30 anos. Elas, como assim, procurou? Sim, porque você vai exatamente fazer um trabalho preventivo para ter mais qualidade de vida e, portanto, mais longevidade e mais atividade e mais funcionamento nesse cérebro, mais aumento de plasticidade. Então, é isso, é esse exercício. Agora, não existe uma receita específica, existem as preferências, desde que e sempre e quando você busque conhecimento, a gente tem que se manter constantemente como grandes observadores, porque podem ter oportunidades as mais diversas possíveis e você, por esse preconceito que existe de achar que você não pode mais, ah, puxa vida, mas eu já tenho 50 anos, eu nunca aprendi a dançar. E daí? Vai aprender agora. Qual o problema? Né? A minha sogra, a minha sogra tirou carta de moto com 50 anos. Nossa! Fantástico! Eu ia dar um exemplo aqui até doméstico, eu moro com a minha mãe. Sim, pode falar, claro. Minha mãe tem 71 anos, né? E aí, a gente, tem aqui uma Smart TV e aí ela estava querendo assistir alguns filmes, algumas coisas que as amigas indicaram no Netflix, nessas plataformas de filmes online. E ela não sabia operar e ela estava pedindo para mim buscar. e eu falei, mas eu te ensino como você faz para buscar e mesmo que eu não esteja, ou que eu esteja ocupado fazendo outra coisa, você mesma pode buscar. Ela, ah, mas eu não consigo. Eu não falei, não, mas você consegue, é só você, né, prestar aqui um pouquinho de atenção e ter o interesse que você vai aprender. Agora, esses dias meus, ela estava me ensinando ali a mexer em alguma coisa na Smart TV que eu nem sabia e que ela, com a ajuda de amigas e pesquisando, ela encontrou. Então, eu até falei para ela, está vendo, mesmo com 70 anos, você pode aprender muitas coisas novas, é só ter a mente aberta, né, a disposição. Sem dúvida nenhuma. É assim, não ter medo de ser feliz. então, se eu preciso de uma outra condição para que eu me sinta mais engajada, né, é isso que eu vou fazer. Eu vou atrás disso aí, porque é isso que é importante. Então, na realidade, a gente fica tão contente de ver essas possibilidades, essas pessoas fazendo acontecer, né, que isso só nos estimula a fazer as mesmas coisas, né. Então, assim, além das dicas do que fazer, eu vou dizer algumas coisas que jamais podemos fazer. Porque, uma coisa simples e básica, o cérebro, ele não tem a capacidade de registrar ou não. Porque há uma saturação de não. Quando a criança está na sua, no início da sua formação, ela recebe muitos não. E a gente tem experiência disso, Basta você dizer para a criança, não corre, viu, não é para correr. O que ela vai fazer? Ela vai correr. Sim. Né? Eu estive professora de fundamental, infantil, era você descer com a meninada pela escada para a hora do recreio. Gente, não desça a escada correndo, era o mesmo que dizer corre, escada, corre. Então, uma outra coisa são os comandos que você dá. Então, por exemplo, eu creio que a sua mãe desistiu de dizer não consigo. é só tirar o não, porque isso não serve para o cérebro, né? E diga para ele, eu vou fazer dessa forma. Qual é a melhor forma de fazer? Né? As minhas alunas, meus alunos me contam que eles têm marcas que os afetaram durante o processo de aprendizagem e que causaram bloqueios e que eles nunca buscaram sair disso, desbloquear. Ao contrário, fizeram uma outra rota profissional para poder escapar de alguma coisa que o solicitasse em relação a esse bloqueio matemática, por exemplo. Né? Porque sempre toda sala de aula, como eu digo, tem aquele ranço pedagórico de dizer que nós temos os bons de matemática e o resto, né? Toda sala de aula tem isso. Então, o que que a gente tem que entender? Que este cérebro tem uma estrutura, uma determinada espessura com vários lobos, né? E a evolução dessa espessura do nosso córtex cerebral, digamos assim, até a espessura encontrada na idade adulta, ela acontece em velocidades diferentes em cada área cerebral. Então, por exemplo, essa senhora que eu falei ontem de 105 anos tocando a nona sinfonia de Beethoven, mas com empolgação e depois ela já emendou logo um, se eu não me engano, foi um vivalde, uma valsa, alguma coisa assim. E ela foi se empolgando com a câmera, entendeu? Uma belezinha. Então, o que que acontece? Provavelmente, é claro, no caso dela, ela potencializou bastante a área que está ligada à música. Nós não estamos aqui num curso de neurociência, por isso eu não vou ficar citando qual é a área, mas é isso. Então, além disso, ela está exercitando a parte motora, porque ela está ali dedilhando constantemente. Caso ela deixe de fazer isso por um ano, dois, três, cinco, ela vai, o que a gente deixa de fazer, leva a um caminho de atrofia. Então, é por isso que a gente não pode parar de exercitar. Então, a gente tem umas áreas no cérebro que são hierarquicamente mais primitivas, que são relacionadas à percepção, à movimentação, essas se amadurecem mais rápido, a gente já sabe disso. E a gente tem as áreas de associação, que são as parietais e a front-up, que elas são responsáveis por toda a integração das informações. Então, será que a gente já parou para pensar como é que funciona o processo de aprendizagem? Ou melhor ainda, você sabe como é que o cérebro aprende? Entender esse processo pode parecer complicado, mas não é, porque o nosso cérebro é a melhor estratégia que nós temos para entender qualquer estratégia. E vencer todas as barreiras mentais, é dele que a gente vai fazer uso. A gente tem que fazer uma diferença entre o cérebro e a mente. A mente é aquilo que está ali dentro lidando com as situações que ocorrem no cotidiano. O cérebro é o maestro que vai, quando essa mente se cala durante a noite, ele vai processar e consolidar aquilo que é importante e o que não é. Ele vai desprezar, digamos assim, da mesma forma que o faz o intestino. É um movimento peristáltico cerebral, digamos assim. Então, a gente tem que dar para o pessoal umas dicas, como você pediu, para elevar a capacidade cerebral. Quanto tempo nós temos, Edu? Eu nunca sei isso. Em torno de 30 minutos. Posso só encaixar uma questão? É, a professora vai começar a falar dessa questão das dicas. Lidando com alunos de ensino médio, sobretudo, há alguns anos eu venho percebendo que a relação deles com a tecnologia fez com que a relação deles com o espaço concreto, o mundo concreto, material, seja diferente do que era na minha geração, na sua, enfim. E eu hoje vejo, por exemplo, essa questão dos aplicativos tipo Google Mapas ou Waze que nos mostram, o GPS que nos mostram os caminhos. E como que, e eu vou me colocar nisso, como que nós ficamos dependentes desses aplicativos para dirigir, para nos deslocar pela cidade. E eu me lembro quando eu era adolescente que o quanto que eu andava a pé pela cidade, mesmo quando eu comecei a dirigir, a gente andava com aquele guia de ruas no carro e ia lá, achava o endereço, via o caminho. Na perroda, né? Isso! E que dava uma memorizada no caminho e eu tenho a sensação de que eu usava muito mais o raciocínio, tinha que ter muito mais atenção do que usando hoje em dia esses aplicativos que, claro, são muito úteis, né? Mas que trazem aí, eu acredito, que uma certa preguiça do cérebro, ou enfim, estou pensando de maneira correta, ou me escapa alguma coisa nessa forma? Não, não escapa não. Veja bem, claro que eu digo, né, que GPS é vida, porque eu tenho problemas em relação à noção espacial, eu, Cecília, né? Então, assim, isso já me causou várias, vários problemas para chegar em lugares, para eu dar uma palestra, enfim, você tem que pensar, nossa, como eu vou fazer, né? Então, na época que tinha outdoors, né? Aí meu marido brincava com ele, que se tirar o outdoor você não vai chegar, né? Então, eu sou muito visual, o que eu fazia? Eu visualizava coisas que me chamassem atenção, mas, claro, outdoor foi uma brincadeira, mas determinada indústria, determinada loja, que era difícil que saísse do lugar, ou uma casa que se destacasse ao meu olhar. Então, eu ia fazendo o meu trecho, porque eu sou muito visual, então, eu ia fazendo o meu trecho quando eu tivesse que retornar, se eu entrasse numa rua errada, eu disse, não, aqui não me leva a ver aquela casa, nem aquela loja que tem aquele, entende? Então, assim, o que a gente aconselha? Que nós usemos esses artifícios unicamente para situações em que a gente realmente necessita ganhar tempo, mas não dispense o seu instinto de descobrir, o desafio de a gente explorar através da nossa própria rota mental. Então, usa, usar esses artifícios, a tecnologia, realmente, quando houver necessidade, e não trocar isso pela função cerebral. então, assim, eu não sou contra a tecnologia, amo o Waze, né? Aliás, eu gosto de que ele falha menos do que o Waze, mas que o Waze já me levou em uns lugares meio perigosos. Mas, assim, você recruta do seu aparelho aquilo que é necessário para que você ganhe tempo. e temos que entender que a tecnologia está a nosso serviço e não o contrário. E é isso que você está dizendo que está acontecendo, né? As pessoas se colocam dependentes da tecnologia. Não tem o plano B, né? Então, assim, acima da tecnologia tem o cérebro, porque foi o cérebro que inventou a tecnologia. Porque, mesmo fazendo tudo que ele faz, aí ele ainda pergunta para você, você vai, quer salvar? tem certeza que vai deletar? Ele pergunta para você, porque ele não resolve coisas, não é? Ele faz as coisas que ele está programado para fazer. E você pode realizar coisas que você não está programado para fazer. O nosso cérebro, por exemplo, a ciência, a neurociência diz isso, ele não foi preparado para que nós tivéssemos um nível cognitivo tão expressivo como a gente tem desde o último século para cá, né? O nosso cérebro não estava preparado para isso. Porém, a gente percebe que, historicamente, a evolução, ela foi inevitável. O homem sempre buscava mais alguma coisa, mais alguma coisa, né? Você pega, por exemplo, um seriado da Idade Média, tem o Outlander, por exemplo, que mostra duas épocas acontecendo ao mesmo tempo, sou fissurada em seriado. Então, você vê os recursos que aparecem em uma dada época e os recursos que aparecem em uma dada época. São tão equivalentes quanto, porque naquela época, não vamos falar dos Flint, mas vamos falar dos Jetsons. Naquela época, aquilo era o melhor que tinha, né? Como, se você lembrar do primeiro celular, você não vai lembrar porque você é um menino, né? Você tem uns 75 anos aí pela frente, 80, né? Mas, o primeiro celular era aquele tijolão, era, eu lembro da época da BCP, que era aquela coisona grande, né? Os telefones... Celeste celular e BCP. É, os telefones sem fio eram grandões, né? Nesses filmes mais antigos, você vê as pessoas atendendo aquele telefonão com aquela antena, né? Então, assim, depois houve o exagero, logo começou a tecnologia, o celular e tal, aí quanto menorzico era o celular, mais caro ele era. Quando surgiu o celular de flip, meu Deus, era o O, né? Quem tinha celular de flip era, sim, classe A, né? Eu lembro do Motorola e Startup, que era um sonho de consumo. Sim, sim, sonho de consumo, com certeza, né? Agora, se você tem um celular pequeno, o pessoal já te olha e fala, deve ser um celular antigão, né? Sabe aquela coisa? Mas tinham alguns que tinham as funções interessantes, né? Então, isso foi, foi perdendo, enfim. Mas eu me recordo, quando eu troquei, o primeiro flip que eu tinha, gente, ele era do tamanho, o quê? Do mouse, menor até, tamanho de um mousezinho, mouse sem fio. E, quando eu fui trocar, ele já era um quadradinho, um pouco maior, eu falei, gente, será que eu vou conseguir mexer com essa coisa grandona? Vamos lá, vamos aprender, né? Na ocasião, exatamente, eu me recordo, eu não vi se o professor Vlad entrou aqui na nossa live hoje, mas eu estava com ele, na loja, e aí ele falou assim, é claro, vamos lá, a gente vai ir, xeretar, vamos fuçar nisso aqui, então é isso, é você não trocar uma função que você tem, né? por uma função automática, tecnologizada. Usamos a tecnologia, ok, perfeita, ela é ótima, senão não estava permitindo que nós fizéssemos isto. Porém, Edu, se eu não tivesse lançado mão, ao longo da minha vida, de muitos desses, entre os, não sei quantos que eu tenho aqui, né, me debruçado sobre eles, nós não teríamos o recheio, isso a gente teria tecnologia, você aparecendo aí em cima ou aqui embaixo, você é alguém que não tivesse nada para me dizer e eu não tivesse nada para compartilhar, porque eu não teria exercitado o meu cérebro, não teria pego as informações, transformado elas em conhecimento e no momento que eu estou devolvendo isso para você, isso significa saber, né? E a gente se empodera tanto mais quanto domina algumas coisas e tanto mais quanto tem conhecimento. É isso que te traz empoderamento, né? Não é o dinheiro, porque hoje, aqui na garagem do meu prédio e na de todo mundo e onde quer que seja, nós temos carros de último tipo, né? E carros mais 2007, 2005, estacionais, todos na mesma garagem, na mesma condição. e ninguém podendo fazer nada, né? Então, nós não somos melhores nem piores do que ninguém, nós somos seres humanos que nascemos, como diz o Mário Sérgio Cortella, não prontos e vamos nos fazendo. E por que será que em dado momento eu tenho que parar de continuar me fazendo? Não. Não é? se eu nasci não pronta e tenho que ir me fazendo, é sinal que eu devo continuar a fazer isso e também fazer como ele diz, não espere pelo Epitáfio, que é uma grande obra dele, né? Para depois a gente fazer, puxa, aquela música do meu Deus, como é que chama a banda? que fica aí sentindo, né? Porque não fez, queria ter amado mais, como é que eles chamam? Titãs, né? Então, não fica dessa coisa do queria ter amado mais, queria ter, não, faça, não fica no desejo, porque nós somos movidos a desejo, desejo impulsiona a vontade e a vontade impulsiona a ação. Então, assim, quer ver, quer ter neuroplasticidade no seu cérebro, quer ter mais qualidade de vida, quer ter 150, anos e manusear um instrumento, né? Então, assim, agilidade diminui? Depende. Tudo depende do quanto você estimula, entende? Tudo depende disso. Não estimulou? Atrofiu. Estimulou? Melhora. Assim que é, né? Será que alguém que está online tem alguma perguntinha para fazer, dar as dicas, Edu? Eu vi aqui, eu tenho alguns comentários, né? A Malu, Malu Souza comentou que começou a fazer teatro com 32 anos e Valé Clássico aos 44 anos, que são atividades que fazem bem demais para ele, né? Olha que maravilha, está vendo? Então? Eu jogo, eu jogo voleibol, né? Eu tenho, hoje eu tenho 40, eu vou fazer 41 anos, né? Hoje, eu jogo bem melhor do que quando eu tinha 20, 25, porque o tempo me mostrou também aquilo que no esporte nos jogos atalhos dentro da quadra, hoje eu me posiciono melhor dentro da quadra, eu consigo, claro, eu não tenho a mesma força física, eu não tenho o mesmo impulso, mas eu compenso isso com outras habilidades que eu fui aprendendo ao longo do tempo, então, hoje, eu acho que eu tenho um desempenho melhor e os meus amigos que jogam comigo concordam. Aqui o Deodato, a Lu, diz que a tecnologia é uma ferramenta de trabalho e não um substituto do nosso cérebro, é corroborando, né? Isso que a professora falou sobre tecnologia, o Deodato, ele fez aqui uma pergunta, como mobilizar as pessoas para o novo momento de vida, o novo momento de vida aqui, não sei se ele está se referindo ao momento atual, que nós estamos vivendo, ao momento da aposentadoria, enfim, mas aqui são esses comentários que apareceram por enquanto no chat. Na realidade, se nós formos pensar assim, professor Eduardo, se, bom, o fulano não faz, o outro também não faz, então, eu também não faço, porque, né? O governo não faz, a coordenadora não é, então, ninguém faz, eu também não vou fazer. Se nós funcionarmos assim, não vai dar certo, né? Então, eu tenho que pensar, cada um tem que pensar em se empoderar, se potencializar, desenvolver o seu cérebro. E aí, quando você começa a aparecer como referência, o pessoal começa a se ligar, né? Então, por exemplo, alguém que veja esse vídeo dessa senhora, alguém que escute essa menina de quarenta e poucos anos que diz que entrou no balé clássico agora, eu tenho uma amiga que dança super bem e dança três vezes por semana, ela tem, ela vai fazer setenta e oito anos, né? E, e assim, ela não tem um corpo escultural nem nada, ela, mas ela ama dançar. Então, assim, ela mantém a agilidade, ela treina toda semana, né? E a outra coisa, não, a gente pode até exponencializar algum, alguma habilidade, mas não só uma, não necessariamente só uma, porque de repente, sei lá, você pode ficar impedido de exercer aquela habilidade, porque, por alguma razão, vai, sei lá, se você acidentou, você vai ficar três meses com o braço aí, coisado, e você não pode jogar o vôlei, né? Puxa vida! Então, isso que eu faço, eu posso fazer outras coisas, né? Então, eu tenho que ter um plano de aze, muitas estratégias para o meu cérebro. Então, tem coisas que as pessoas nem sabem que poderiam gostar pelo fato de nunca terem experimentado, né? Então, criança faz muito isso, né? Olha pra cara da beterraba, por exemplo, fala, não quero, gosto. Você já comeu? Não, mas eu não gosto. A não ser que a gente esteja falando da questão da textura e outras implicações que o autista tem, por exemplo, que ele pode relacionar a textura de uma coisa com a aparência de um alimento, então ele não consegue realmente ingerir, mas isso são questões absolutamente excepcionais. Então, o que eu aconselho que a gente mantenha, que nós tenhamos pelo menos três centros de interesse, né? Então, que envolvam o nosso desenvolvimento neurosensório e motor, porque ele é o básico da vida toda, né? Então, na parte, vamos dizer, cerebral, alguma atividade que faça com que você pense, com que você se desafie a encontrar outras coisas, sensório, né? Pra gente ser extremamente observador e usar o nosso sensorial pra tudo. e a parte motora também, né? Então, isso vai entrar nas dicas, porque você precisa manter pelo menos três áreas suas importantes em atividade, pra evitar a atrofia, pra evitar que você venha com o não consigo, né? Muitas vezes a gente pode até fazer bobagem com o controle da TV, mas vamos lá, vamos tentar achar como é que é. Errou, acertou, mas vamos tentar fazer. Então, eu tô perdida no tempo, você vai me falando aí. Nós temos em torno de doze minutos, doze, treze minutos. Eu acho que podemos ir pras dicas. Sim, eu só queria dar dois recadinhos aqui, que o professor Sérgio tá me passando, que é o seguinte, na semana passada nós fizemos aqui, nesse mesmo canal, né, da Passa Online, a live com o Fernando Neves. E por um problema técnico, não ficou gravado, não ficou registrado todo a vídeo, toda a live do Fernando. Então, quem tiver interesse, hoje à noite, no canal da RS Educação, eu vou colocar aqui no chat, rs.educação, o professor Sérgio vai fazer novamente a live com o Fernando Neves. Então, às 19 horas, quem tiver interesse é só ir lá no perfil do RS Educação. E foi sorteado um livro nessa live e que também não ficou registrado. Então, se alguém que estiver aqui agora com a gente assistindo foi o ganhador ou ganhadora do livro, se manifesta, põe um recadinho aqui no chat, que aí eu encaminho com o professor Sérgio para encaminhar o livro de presente que o Fernando Neves disponibilizou. Tá legal? E só aqui colocar um comentário que a professora Jô, que é a professora de violão aqui da PASSE, colocou, que eu achei muito interessante, dizendo que muitos alunos de violão da PASSE estão desenvolvendo essa habilidade agora, que a música e a arte não têm idade. Acho que é isso mesmo. Então, a gente tem aí uns 10, 11 minutinhos professora Cecília, fica à vontade. Aliás, professor, podíamos pensar, depois falar com o professor Sérgio, né, de oportunizar do sorteio de um livro meu também durante as nossas lives, né? Fica a dica aí, se vocês quiserem fazer isso, a gente disponibiliza sem problema nenhum, tá bom? Então, pode, 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 pode falar do seu livro, sim, agora, não. É, o meu livro, é, o meu livro se chama Essência e Aparência, o dilema do século XXI, porque as pessoas realmente são, se importam muito com a aparência, não é? E, na realidade, o que é importante entre as pessoas é a essência delas, né? Então, hoje em dia, as pessoas todas mascaradas, por exemplo, ninguém, às vezes, nem se conhece, mas, se a minha essência é expressada para a sua, e aquilo que você guardar de lembrança daqui a um tempo, a meu respeito, vai ser a minha essência, com certeza, pode não ser a minha aparência, porque ela não estará a mesma, né, nos meus próximos 30 anos, né, como eu disse, nem a sua dos seus próximos 75, que aqui eu já tô dando um veredito pra você. Então, se você quiser colocar aí, né, o meu site, é www.ceciliadecamposgoes.com.br e no site o pessoal pode, tem lá o link pra entrar, conhecer o livro e adquirir o livro também. É ceciliadecamposgoes, tudo junto, tá? .com.br Então, no Insta eu estou como ceciliadecamposgoes.com.br e vamos lá, as dicas para melhorar a capacidade do nosso cérebro. Primeiro, o professor Sérgio disse que vai fazer um sorteio aqui do seu livro, acabou de me mandar uma mensagem aqui dizendo que ele vai fazer isso agora, o sorteio. Ok, estou às ordens. O professor Sérgio falou? Isso, isso. Ok, tá maravilhoso. E você colocou aqui pra gente também o link do seu livro tá aqui, no chat já tá colocado o endereço do seu site. Muito obrigada, gente, boa. Essa RS é demais, muito bom. Vamos para as dicas, então, enquanto a gente aguarda o momento do sorteio. Trabalhar com a memória em movimento. Se você fica muito parado, muito estagnado, né, a memória ela exerce uma influência considerável na capacidade do nosso cérebro, né, pra gente tomar decisões. Como é que eu preciso lembrar de algumas coisas pra eu entrar e tomar uma decisão? Então, a memória em movimento é uma técnica bastante útil pra gente ajudar a reter mais informações de maneira mais eficiente, né. Então, trabalhar com a memória em movimento significa você também ter movimento corporal até. Quantas vezes você tomando banho, você andando de bike, você tem uma ideia. Então, tem lá alguma coisa pra você anotar, porque as grandes ideias surgem nos momentos mais inusitados. Então, trabalhar a memória em movimento. Encontrar maneiras de se desafiar, né. Foi a pergunta que alguém fez aí, como é que a gente faz pra todo mundo fazer? Bom, eu vou fazer o meu, você vai fazer o seu, e agora cada um sabendo o que tem que fazer, e vamos sair da cultura da remediação pra cultura da prevenção, né. Então, se desafiar com atividades diferentes, né. aprendendo coisas novas, aula de música, fazer artesanato, mexer com plantas, aprender algo que você nunca fez, sei lá, um macaramê, fazer tapete, mexer na terra, enfim, né. Aprender outro idioma, ah, mas com essa criança é muito mais fácil de aprender. Você consegue aprender. Tem duas pessoas bambambãs aí na, fazendo lives e oferecendo cursos aí pra pessoas com mais de 55 anos. E aprende, né. Então, aliás, estudar uma nova língua ou um instrumento é uma grande contribuição pra flexibilização cerebral, viu. Essa forma, né, de aprender alguma coisa ajuda muito também no desenvolvimento da nossa personalidade que pode virar multitarefa. De repente, você se descobre multitarefa, né, já que o cérebro é forçado a alternar entre diferentes estímulos, né, e experimentar novos hábitos, mesmo que sejam pequenas mudanças na rotina, né, isso vai criar grandes estímulos pro nosso cérebro. Então, alguns exercícios podem ser feitos no dia a dia, por exemplo, alguma tarefa como, por exemplo, você tomar banho e vestir-se com os olhos fechados. Essa é uma dica, né. Fazer percursos diferentes, isso daí eu já falei, olhar as horas no espelho, então, é muito fácil bater a mão no celular e olhar a hora, né. Mas primeiro que o pessoal não usa mais relógio analógico, né. Então, assim, olhar as horas através do espelho. Então, você faz o cérebro fazer um movimento que ele não fazia. Treinar a escrever com a mão que não é dominante, enfim, fazer outras rotas. então, todos esses exercícios, tudo quanto for estimulação para as diversas áreas do cérebro, elas são fundamentais para melhorar o aprendizado como um todo, né. Então, assim, eu espero que todo mundo tenha entendido a importância de saber como é que o cérebro aprende, né, porque ele, com novas informações, ele se transforma através daquilo que nós chamamos da neuroplasticidade, porque no passado os cientistas acreditavam que somente o cérebro de uma criança poderia se modificar. Hoje, os pesquisadores dizem exatamente o contrário. Então, a gente tem dois tipos dessa plasticidade, eu vou ser bem rápida, a funcional e a estrutural, né. A funcional é a capacidade de transferir funções das áreas danificadas, que eu falei quando a gente sofre alguma lesão, para outra área do cérebro. Então, elas transferem para uma região saudável. E a estrutural é a capacidade que a gente tem de alterar a estrutura funcional do cérebro como resultado da aprendizagem, que foi aquela pergunta que você fez, né. Ou seja, quanto mais você aprende, mais você desenvolve o seu cérebro, tá certo? É como a prática de um exercício, no começo é difícil, mas você vai, 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 e aquilo passa a fazer uma conexão neural, eu diria, mais intensa, né. Então, existe, a pergunta é, existe limite para o nosso conhecimento ou a gente pode aprender infinitamente? a gente pode aprender infinitamente, né, e bastante. Nós conseguimos armazenar muita coisa, né, no nosso cérebro. Tipo, mesmo, é, algo em torno de 500 terabytes, imagina o que é isso? Nosso cérebro tem essa capacidade, né. Agora, se ninguém chegar a 500 terabytes, pode ficar tranquilo, não tem problema. mas a gente pode aprender muita coisa. Cabe a gente lembrar que nós precisamos estar sempre atentos, sermos mais observadores e saber que nós temos bons motivos para aprender sempre, ter mais qualidade de vida. Então, assim como envelhecimento é para todos, aprendizagem também é para todos e a idade não é problema para a gente aprender, né. Então, continuar aprendendo sempre, também pode reduzir a ansiedade, aprimorar a tensão, sendo que essa habilidade é a porta de entrada para a memória. É isso que a neurociência afirma, né. Então, uma mente ativa pode ser com o exercício da leitura, a meditação é uma coisa que ajuda bastante, se o pessoal entender o que é meditação, né. ginástica cerebral, tem uma porção de tutoriais e coisas aqui na internet para você fazer ginástica cerebral. Então, assim, a gente pode evitar as doenças degenerativas? Pode. Depois que o estrago aconteceu, aí já não dá para reverter. Então, eu sou apologista do preventivo, né. É isso que, então, é possível a gente regenerar neurônios com esses hábitos que a gente falou, né. Então, a vida não oferece um pacote fechado que você fica preso naquilo. Então, os estudos da neurogênese, por exemplo, adulta, eles apontam que a gente pode precipitar, sim, e reforçar os neurônios que vão assumir uma série de práticas relacionadas a novas rotinas, né. E aí, para vocês ficarem felizes, né, por mais que haja opiniões contrárias e falta de informação, boa alimentação, qualidade de sono, exercício físico e até a prática de sexo permitem que fomentar a neurogênese do nosso cérebro. Portanto, tudo isso é crucial para a gente viver mais e melhor. É isso aí. está certo. Professora Cecília, queria novamente agradecer muito. Então, agora, para a gente sortear, né, o seu livro, quem colocar no chat a partir de agora a data de fundação da FACE, o primeiro que colocava é ganhar o livro. Vamos ver. Data de fundação da FACE, dia, mês e ano. Vou pegar o livro para mostrar aqui, será que aparece, professor? Aparece? Vou pegar. Então, enquanto a professora coloca, primeiro que escrever aqui no chat data de fundação da FACE, dia, mês e ano, ganha o livro da professora Cecília. Ele fica espelhado, mas é isso aí, né? É essência e aparência o dilema do século XXI. Então, esse livro da professora Cecília, né? Ele fica espelhado para vocês fazerem o exercício de ler ao contrário. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Se não, eu posso colocá-lo aqui no espelho. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse ângulo. Eu posso colocá-lo aqui no espelho, vamos ver. E aí, vocês conseguem ler corretamente, só que está distante, né? Está distante. O Sérgio que está aqui com a gente, ele já apurou, né? Foi o Toninho, Sérgio? É isso? Só confirma aqui para mim. Toninho foi o vencedor. Está certo. Foi o primeiro, então o Toninho vai receber aí de presente o livro da professora Cecília. Lembrando, aqui, só registrar que o Vasconcelos, aqui que está com o perfil, J.L. J.L. Vasconcelos, disse que o Rio de Janeiro está em peso assistindo aqui a palestra, a nossa live. Professor, então, agradecer a todos os associados. que bom, um beijo enorme para o povo do Rio de Janeiro. Tem pessoal do Brasil inteiro aqui com a gente, de São Paulo, do Rio, de vários outros estados aqui também. A gente teve uma participação muito grande, então, apareceu aqui o reloginho, o Instagram vai derrubar a gente. Então, professora, muito obrigado. Hoje à noite, quem quiser assistir a palestra, a fala do Fernando Neves, no perfil da rs.educação. Obrigado, professora. A todos vocês e a rs e a minha gratidão. Então, obrigado novamente a todos que estiveram aqui conosco, Campinas, Rio de Janeiro, Salvador, vários lugares do Brasil e até a semana que vem com mais uma live desse projeto da A Passe Online. Tchau, tchau. Tchau, tchau, minha gente.